Olá, tudo bem? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da APSERG, qual pedir a isenção de taxa de inscrição. Chega até o like e inscreva-se no canal. Olha só, eu acabei de acessar o site da Banca FGV e é bem tranquilo para você pedir a isenção. Não é difícil, não é. Leia o edital. Ah, mas o edital é chato. Não é chato nada, você tem que ler o edital. Chato? Eu sempre falo o quê? É você abrir a carteira e não ter dinheiro. Isso que é chato, ficar duro. Isso é chato. Tem que ler o edital. Você vai ver lá que tem três possibilidades para você pedir a isenção, certo? Tem três possibilidades. Aí você vê aquele monte de informação e fica, caramba, é tranquilo para fazer. Quando você faz a sua inscrição, logo lá embaixo tem a opção de você solicitar a sua isenção. Muito fácil, muito fácil mesmo. Não se desespere, tá? Ó, a primeira possibilidade, Cade Único. Cade Único conforme o decreto federal de 6.593. Essa opção aqui, você tem que ter o número do Cade Único, tá? Se você tiver o seu Cade Único, você pode inserir o seu Cade Único ali e pedir a sua isenção. E aí você vai ter que fazer o quê? Preencher o formulário de solicitação de isenção da taxa de inscrição. Está lá no site, no momento da sua inscrição. Está ali, é bem fácil, bem tranquilo. No site do conhecimento, conta fgv.br, concurso e barra, pcrj21. Declarando estar ciente das condições exigidas. Letra B, indicar no formulário de solicitação de isenção o número de identificação social, o NIS, atribuído pelo Cade Único. Bom, aí você pode estar pensando assim, poxa, onde que eu vejo isso? Você é inscrito no Cade Único? Rodrigo, eu não sei, você consegue puxar isso na internet. Bom, bem fácil, bem tranquilo também. C, enviar a declaração prevista no anexo 2. Esse anexo 2 está no edital, acabei de ver, está lá, tá bom? Se você estiver lendo do computador, celular, coloca aí no pesquisar, assim, o anexo 2 e pode pesquisar aí no documento que ele te leva até lá, tá bom? Feito isso, aí você segue o espaço, está fazendo tudo aí conforme o preenchimento, tá bom? Que ali talvez vai te pedir mais algumas coisas, mas é bem fácil, bem intuitivo. Fechou? A segunda possibilidade, doador regular de sangue, conforme lei estadual de 8.920. Aqui, você vai ter que preencher o formulário de solicitação de isenção da taxa disponível no sítio eletrônico. Tudo isso fica na mesma tela. Vai ter as possibilidades, se você vai fazer pela primeira opção que eu falei, ou vai fazer por essa de doação de sangue, tá bom? Aí você tem que declarar, está ciente das condições exigidas, do edital, tal, tá bom? Aí, B. Enviar imagem do documento original de doador de sangue, expedido por banco de sangue ou instituição de saúde vinculado ao SUS, justamente com o certificado emitido por instituição pública de saúde, que comprove a doação de sangue pelo menos três vezes no período de 12 meses anteriores à data da inscrição. Então, muito cuidado com essa opção aqui. Fechou? Aí, quando você faz lá o pedido por essa opção, aí você vai ter que enviar essa imagem, conforme está aqui solicitando, tá bom? Mas, Rodrigo, eu não vim aqui no momento. Passa a tela, passa a preenche, passa a tela que vai aparecer para você. Terceira possibilidade, isenção parcial doador de sangue, conforme o primeiro artigo primeiro, perdão, conforme parágrafo primeiro do artigo, que ele é estadual de 8.920. Aí, letra A. Preenchei formulário de solicitação, disponível lá no site da FGV, declarando de estar ciente, B. Enviar imagem do documento original de doador de sangue, e tido por instituição de saúde vinculada ao SUS ou banco de sangue, e comprove a doação realizada. Aí, o que acontece? Você tem que ter o número do Cade Único, porque aqui fala que, no caso, você vai ter que ter o número do Cade Único. No caso, o do NIS, que está lá no Cade Único. Porque, ó, não será concedida a isenção de pagamento do valor da inscrição a candidato que não possui o número de identificação social, já identificado e confirmado na base de dados do Cade Único na data de sua inscrição. Então, seguinte, a melhor opção mesmo, assim, do meu ponto de vista, é você ter a sua inscrição lá no Cade Único, que aí já resolve. Porque o doador de sangue só tem que ter também o número do Cade Único. Então, é melhor fazer pelo Cade Único direto, certo? É o seguinte, tem aqui também a questão da isenção parcial. Um terço para o candidato que comprove ter doado sangue por uma vez nos 120 dias antecedente à realização da inscrição ou dois terços para o candidato que comprove ter doado sangue por duas vezes nos 240 dias antecedente à realização da inscrição. Muita burocracia, mas faz parte. Os documentos exigidos na linha C e B dos sub-itens deverão ser enviados do dia 27 até o dia 29. Então, você tem até amanhã. Amanhã, 29 de setembro de 2021, para resolver isso aí, tá bom? O candidato a optar pelo envio do arquivo PDF deve se atentar para que o mesmo não esteja protegido por centro, hein? Progido por 100 já era, tá? No caso de existência de dois ou mais arquivos com documentação referente à isenção, será considerado o último arquivo enviado, sendo os demais documentos cancelados automaticamente. Então, ó, um documento só, fechou? E é o seguinte, é isso aí que eu tenho para falar. Muito fácil, muito tranquilo, porque muita gente está pedindo suporte, né? Para a questão da isenção, mas é isso aí que é para fazer, tá? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, se você estiver tendo. Testem aqui, está tudo funcionando, tudo dentro dos conformes, tá bom? Outra coisa, leia o edital do concurso. Se você não conseguir em isenção, peça de... Arruma essa grana aí para você conseguir a participação nesse concurso. Não deixem de fazer o concurso da PCS que vale muito a pena, muito a pena mesmo, tá bom? Se esforça aí, dá um jeito, tá? Outra coisa, estude aí através de materiais atualizados, materiais esses que cobrem tudo o conteúdo programático. Onde encontram? Na descrição desse vídeo, nos comentários, são os melhores, tá bom? Papo é reto aqui. Pega esses materiais liberados aí para download, para você estudar com qualidade e garantir sua aprovação nesse concurso, tá bom? Faça muitas questões da Banca FGV, acesse sempre, saia da Banca FGV, para você ficar atento, atento aí, a todos os informativos. Fechou? É isso aí que eu tenho para dizer. Meu contato sempre na descrição desse vídeo, meu WhatsApp, meu e-mail, e é isso, é aí que eu tenho para falar. Falou? Bom estudo, boa prova desde já, dá uma torcida aqui pela sua aprovação. Tamo junto, deixa seu like aí nos comentários, espero ter te ajudado, fui! Tchau. Tchau. Tchau.